Fala galera, estamos na terceira aula do curso Finanças sem Pirula. Meu nome é Rodrigo Muniz, sou o teu professor, teu treinador, teu mentor, qualquer dúvida. Deixe um comentário na plataforma de membros dos alunos ou então me mande um WhatsApp ou e-mail. Você tem completamente acesso a mim a qualquer momento que você esteja em qualquer um dos meus cursos. Eu decidi hoje praticamente abrir vagas para todos os meus cursos com 90% de desconto porque eu vou te explicar. O meu propósito agora é praticamente ensinar. Eu já estou com sucesso financeiro que eu sempre sonhei. Já estou realizado financeiramente. Já tenho o que eu sempre quis e estou tentando proporcionar isso para você que me segue nas redes sociais, nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Espero que você esteja gostando. Vamos começar agora essa aula do curso Finanças sem Pirulas. Você adquiriu o livro Acessoria Financeira de Elite. Você adquirindo o livro que vai ser entregue no final do curso Finanças sem Pirula. Você vai ganhar de presente um curso completo de educação financeira pessoal. Então, vamos começar. Tem aqui um programa de orçamento familiar. Orçamento é uma palavra muito chata, mas nós precisamos fazer o orçamento familiar. Por quê? Sem o orçamento a gente não sabe para onde vai e para onde vem o nosso dinheiro. Você pode usar programas, planilhas. Eu vou estar disponibilizando na área do aluno uma planilha que eu peguei de um mentor multimilionário que eu uso até hoje. No final do curso eu vou estar dando a orientação de quem é esse mentor, o canal no YouTube dele, para você também ver o curso de Finanças Pessoais dele completo e gratuito. Ele também disponibiliza uma ferramenta surreal sobre organização financeira e você vai ter adquirido essa informação com um simples valor que você me entregou para estar te dando essa aula. Se esse vídeo também eu não postar no Instagram ou no YouTube para te ajudar a achar esse mentor que eu fui achado e vou estar te passando um dos mentores que eu estou seguindo, que eu adquiri o curso dele por 1.200 reais para muita gente, é muito para pouca gente. Faremos agora um pouco sobre o orçamento familiar. Por que? 99% das pessoas não fazem isso. Não fazem isso porque tem um motivo. Ninguém ensinou a ela por que teria que fazer isso. Ninguém ensinou, ninguém falou que eu tenho que fazer isso, por que eu preciso fazer isso. Não tem lógica do por que eu fazer isso, anotar para onde está meu dinheiro, para onde está indo meu dinheiro. Na verdade, é um saco. É muito chato, ninguém me ensinou a fazer isso ou não vejo a importância de fazer isso. Realmente, é isso tudo que você pensa. Mas, porém, 1% das pessoas que enriquecem fazem isso. E se você quiser fazer parte desse 1%, você também vai precisar fazer isso. Anotar as suas receitas, as suas renda extra e para onde está indo. Todas as suas despesas, todos os seus custos mensais, anuais. Então, você não tem escolha. Se você quer enriquecer, você precisa anotar de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. De maneira certa, rápida, organizada. Não demora nem uma hora por semana. Você separa um dia na semana para anotar para onde vem e para onde vai o seu dinheiro. E eu vou contar ainda mais nos próximos vídeos. Muito obrigado. Deixe seu comentário. Qualquer dúvida nesse curso. E saia dos 99% das pessoas que não. Saia da manada que não. Anota o que entra, que sai e não tem organização financeira. Forte abraço. Espero que você esteja gostando. Essas orientações eu só consegui que depois dos 30 anos se eu aprendesse isso que eu estou te ensinando aqui. Provavelmente minha vida já está boa, mas estaria infinitamente melhor. Valeu? Foca, vê esse vídeo, vê essa aula mais de uma vez para você ter consciência. Eu sei que minha voz é chata. Eu sei que minha voz é lenta. Mas isso é muito importante para o seu desempenho e a sua história. Com certeza vai mudar você tendo essa informação relevante na sua vida. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau.